Fala galera, hoje a gente vai fazer mais uma missão aqui pra vocês, uma missão do mundo, ela fica aqui na ilha Seirai, nessa parte aqui no Santuário Asassi. Pra desbloquear essa missão, primeiramente você vai ter que desbloquear aqui o Eletronid, eu já fiz um vídeo explicando como que faz ela. Depois disso você vai poder conversar aqui com o gatinho, com o Neko, e vai começar a missão do mundo. Beleza? Pegamos a missão aqui, Neko é só uma gata, caixa de oferendas, vai dar 20 geminhas, tá? Você vai ter que limpar os negócios aqui, você pode usar aí um char de Anemo ou um char de Hydro. Então terminamos aqui a primeira parte da missão, tá? Essa missão aqui você vai ter que fazer em vários dias, segundo o pessoal aí que manja das missões, essa missão você vai ter que fazer 9 dias seguidos, tá? São dias reais. Então esse aqui foi o primeiro dia, tá? A gente vai esperar até o segundo dia. Bom, tô aqui no dia 2 agora, vamos conversar aqui de novo com a Neko. Vamos ver o que ela vai pedir pra gente hoje. Beleza, pediu pra consertar ali uma prateleira de madeira. Beleza? Aí paramos aqui, ó. Agora conversar novamente com a Neko. Bom, depois de conversar várias vezes aqui, ó, terminamos a quest, mais 20 geminhas. Esse aqui foi o segundo dia, tá? Então você vai continuar fazendo aqui essas missões durante vários dias. Então galera, comenta aí embaixo, né, em qual o dia que você já tá dessa missão. Eu não estou aqui muito avançado, né, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Aí às vezes eu esqueço de fazer algumas paradas. Bom, tô aqui agora no terceiro dia. Vamos ver o que o Neko vai querer agora. Vá para a praia e leve o gato de volta ao santuário. Beleza. Tem que chegar mais perto aqui, ó. 40 metros. Aqui. Beleza, esse aqui foi o terceiro dia. Mais 30 gemas. Vamos esperar agora o quarto dia. Se não me engano, estou no dia 4. Vamos lá. O que que é? Tem que fazer sushi pra eles? Fale com Taisuke e Eiko. Vamos lá na receita, então. Entregue três ervas marinhas. Tá. Beleza. Ganhei uma receita nova. Refeição, revigorante e miau. Recupera a vida. É, só recupera a vida. Peixe, carne, alga e arroz. Mano, tem um gatinho, velho. A comida é um gatinho, velho. É comida de criancinha, né? Beleza, vamos entregar aqui as comidas. Primeiro entregue. Entregue também. Ah, que bonitinho os gatinhos. Beleza. Terminamos aqui o quarto dia. Mais 20 gemas. Amanhã a gente continua. Veio. Vamos ver o que que precisa. Beleza. Terminamos mais um dia aqui. Mais 20 geminhas. Agora, né? Esperar o próximo dia. E ver aí o que que vai vir de novo. Vamos lá agora pro dia 6. Vamos falar aqui pra Neko de novo. Beleza. Estamos com a quest aqui. Neko é só uma gata. Problemas das pessoas e pedras. Vamos lá. Pegar 3 minérios de ferro aqui pro... Oshima. Jumpei aqui. E só. Então, bem fácil essa parte aqui. Esse dia. E galera. Eu não vou mostrar os outros dias, tá? Só se tiver alguma coisa mais difícil. Porque parece que é bem fácil. Essas missões. É só, né? Fazer o que tá pedindo ali e tal. Então, eu vou mandar logo esse vídeo. Pra galera que, né? Tiver precisando de gema. Fazer logo as missões aí. Inclusive, comenta aí embaixo, né? Se você já terminou esses 9 dias. Tem alguma parte difícil, né? Então, eu vou mandar esse vídeo logo. Porque tá demorando muito. Beleza, galera? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Valeu e fui!